Olha que pergunta interessante, B12 de mil, a pessoa dosou no sangue a vitamina B12 e deu mil. Essa pessoa quer saber se tem que parar de suplementar, porque a B12 dela estava 300 e agora está mil. Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a função da vitamina B12, eu vou explicar a forma correta desse suplementar, como você pode ajustar a dose para que você mantenha a sua B12 nos valores ótimos, que são acima de 800. Diferentemente do que fala o exame de referência, os valores de referência que falam entre 150 a 600, 700, você tem que ficar com a sua B12 ao redor de 800 para cima, porque a vitamina B12 é extremamente importante para a nossa memória, mielinização cerebral, é importante para a visão, é importante para tudo quanto é nervo que a gente pensa. Tem muitas pessoas que estão com formigamento nas mãos, formigamento nos pés, principalmente à noite, quando dormem. Às vezes amanhece durante a madrugada, sente as mãos formigando, os pés formigando, e nem imagina que isso pode ser a deficiência da vitamina B12. Pessoas que têm síndrome das pernas inquietas, ficam lá toda hora mexendo o pé, também pode estar relacionado à deficiência de vitamina B12. Você já dosou a vitamina B12 no seu sangue? Se você não dosou, é extremamente importante você solicitar para o médico, o profissional que te acompanha, para ele pedir para você a vitamina B12. Lembre-se que a vitamina B12, lembre disso, o valor de referência dela não é o do papel, o ideal é ficar ao redor de 800, tá pessoal? E a melhor forma de suplementar a vitamina B12 é na forma de metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12, diferentemente da cianocobalamina. Cianocobalamina tem esse ciano, que precisa ser quebrado pelo estômago, depende de fator intrínseco que é produzido pelo estômago. Dá um trabalhão para conseguir ser absorvido, para conseguir se transformar na forma ativa que é metilcobalamina. Agora, se existe a metilcobalamina, por que não usar a forma ativa da vitamina B12? Você que é vegetariano, você que é vegano, você tem que suplementar a vitamina B12, você sabe disso, na forma ativa, metilcobalamina, por que? A vitamina B12 está presente nos produtos animais, nas carnes, no ovo não tem vitamina B12, tem em todos os tipos de carne, frango, peixe, carne bovina, tem. Agora, quem não come carne, há necessidade de suplementar a vitamina B12, na forma ativa, metilcobalamina. Então, se você conhece algum vegano, vegetariano, já mande esse vídeo para esse seu amigo, é importante ele ter essa informação, tá? E qual a dose que a gente tem que usar? Depende, você pode começar, se você estiver com 300, né, como foi a pergunta, estava 300 a vitamina B12, eu quero chegar acima de 800, eu vou começar com 2 miligramas de metilcobalamina por dia. Eu, Juliano, normalmente eu prefiro na forma oral. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, eu coloco na forma sublingual. Ou pessoas que fizeram cirurgias de intestino, arrancaram um pedaço de intestino, tem um comprometimento de absorção, aí eu prefiro a forma sublingual. Fora isso, eu prefiro a forma oral. Comprimido, engole o comprimido. A cápsula, né, manda manipular, tá, pessoal? Vamos manipular, 2 miligramas. Então você começa com 2 miligramas. Daqui 4, 5 meses, você vai dosar a sua vitamina B12 de novo. Aí dá 1.000, igual da pergunta. Puxa, agora era 300, agora deu 1.000. Então 2 miligramas você atingiu acima de 800. Agora você usa 1 miligrama de manutenção. Não pode parar, pessoal. O que acontece se você parar? Se você parar, é questão de alguns meses, a vitamina B12 vai voltar pra 300 de novo. Era 1.000, aí cai pra 300 de novo. Então a suplementação deve ser contínua. Porém, tem que fazer exames para controlar a dose. Supondo que você abaixou agora pra 1 miligrama, e aí você pegou, dosou, depois de 3, 4 meses de novo. Aí tá 600. Aí você coloca 1.5 miligramas na próxima vez. É só você pedir para manipular. Converse com o seu nutricionista ou com o seu médico, se você precisar de receita, pra eles fazerem a receita pra você. É muito simples isso. É uma vitamina. Só que faz total diferença pra nossa qualidade de vida. Lembrando sempre que quem manda no nosso dia a dia é a memória, é a sua concentração. E a B12 é extremamente importante nessa mielinização cerebral. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta, que vocês todos tenham entendido. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar esse vídeo. Tá bom, pessoal? E se você não nos segue, inscreva-se no canal. É um prazer muito grande cuidar de vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho